Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam, com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Existem aqueles personagens de videogames que são legais pra caramba, às vezes mesmo sendo um vilão desgraçado, a gente às vezes nutre uma pequena afeição por alguns personagens bem desenvolvidos. Entretanto, existem outros que são irritantes pra caramba, aquele personagem que a gente não aguenta mais ver na nossa frente e às vezes com alguns poucos minutos de jogatina, a gente simplesmente quer pular do precipício que não aguenta mais esse personagem. Vamos falar então dos personagens com efeito Jar Jar Binks aqui, aqueles personagens que praticamente ninguém consegue gostar, e quem gosta às vezes tem leve problemas mentais, ou não? Deixa aqui nos comentários também personagens que você odeia e que eu não mencionei nesse vídeo. E vamos falar aqui das criaturas mais irritantes dos videojogos, que dá vontade de você socar a parede e jogar o controle fora, porque eles são irritantes demais. E lembrando, não se esqueça, me sigam lá no Instagram, de vez em quando a gente joga umas keys lá de jogos, e se inscreve no canal se não é inscrito ainda, deixa o seu like pra ajudar nós, e vambora para o vídeo, muchachos! Bem, um dos personagens que me marcou muito, de uma forma que até me dava certa raiva, era o professor Elvin Guedes, lá do Luigi Mansion, que foi onde ele apareceu a primeira vez. Esse bonequinho aí, né, principalmente no recente Luigi Mansion 3 que eu joguei, ele fica o tempo todo falando... Com a vozinha dele, que no início era engraçadinha, mas depois do tempo ele não aguentava mais ver esse cara entrar em contato comigo. Primeiro que eu odeio explicações muito longas de tutoriais, E segundo que a vozinha dele com o tempo Se torna extremamente irritante e repetitiva Porque ele não tem uma dublagem É uma voz, uma linguagem Inventada ali pra ele Que é o suco suco E cara, é muito irritante Porque eu já não gosto muito de tutoriais E ele fica te ligando pra falar muita coisa Ele fica falando, falando, falando Tudo bem, tutoriais são importantes pra te ajudar no jogo São, obviamente Mas meu Deus, ele deixa isso tão massivo Tão mais chato Que quando eu olho pra esse doutorzinho aí Eu sinto vontade de chorar, velho E tomar Coca-Cola Porque suco eu nunca mais Que piada horrível, velho Never Dead e o seu protagonista Um protagonista que tenta ter aquela identidade meio zoeira Badass Cês já conhecem, né? Dante Lançando tendência aí nos personagenzinhos Never Dead é um jogo com ideias boas Porém que foi mal executada É um jogo aí que seu personagem é Simplesmente imortal E quando ele Entre aspas Morre Ele simplesmente é desmembrado E aí você Junta as partes do corpo Porque Simplesmente ele não morre O nome do jogo é Never Dead Então já deu pra entender Enfim O problema desse personagem É que ele é extremamente Repetitivo nas suas falas O que deixa É tudo muito irritante com o tempo Juntando a mecânica do jogo Que em si já é meio irritante Pra gente não curtir tanto Esse personagem De quanto talvez ele pudesse ser interessante Porque esse cara é um cara piadeiro, né? Então qualquer coisinha Tipo ele perde um braço Ele faz uma piadinha Ele fica ali com a cabeça andando no chão Ele fala Ai, tomara que isso não estraga meu penteado Engraçado Na milésima vez Já não é mais engraçado As falas dele As frases Foram um pouco colocadas Então elas acabam se repetindo Com uma certa grande frequência E aí, né? Com a mecânica do jogo Do fato do seu personagem Qualquer resvaladinha O cara O inimigo espirra perto de você Seu personagem Se espatilafa Todo no chão, mano E fica soltando piadinha Quando você junta as partes Pela milésima vez Realmente se torna Um cara bem Pé no saco mesmo E muito chato Podia ser bom Roman Belek Do GTA 4 Pra mim Não um personagem apenas chato Pra caramba Como um dos personagens Mais desprezíveis Da história dos jogos Eu acredito Que não tenha ninguém Que tenha um carisma Um carinho Por esse personagem Porque não é possível Ele é um cara Simplesmente Bosta em tudo Praticamente Tudo que acontece Em GTA 4 De negativo É culpa Desse desgramado Sério Primeiro que O conceito da história Do Nico ir pra cidade No início do jogo Do cara ser chamado Pra lá Do início da história Do jogo Realmente Deve-se culpa A ele estar mentindo Já pro seu primo E tudo é uma série De mentira O cara é viciado Em aposta O cara trai a mulher Todas as besteiras Praticamente Que acontece É você que tenta resolver O protagonista do jogo Que tenta resolver E tipo A 99% É cagada Do seu primo É coisa de dívida É coisa de alguma Entrenca Que ele se meteu Basicamente Tudo É culpa Do desgraçado Do Roman Que personagem Chato Isso Sem contar Os momentos Que ele fica Te ligando Pra te atazanar A paciência Pra ficar te chamando Pra jogar boliche Não cara Eu não quero jogar Boliche com você Você é chato Eu prefiro ficar Sei lá Vendo a tigresa Na internet Do que falar com você Porque ele é muito chato Na moral O pior personagem Dos jogos Pra mim Tanto na chatice Quanto Na desprezibilidade Que eu inventei Essa palavra legal Agora Mas ele é desprezível Sério Quem inventou Esse personagem Realmente conseguiu Fazer um cara Ruim Conseguiram Bem De fato Eu acho que Poucos gostam De missões Em que você tem que Escoltar alguma pessoa Não importa o jogo Porém O grande problema Mora quando você Além de ter que Escoltar uma pessoa Ela é inútil E não tem uma Inteligência artificial Tão bem bolada Assim E bem Juntando esse resumo A gente coloca A Ashley Resident Evil 4 Aqui A personagem Mais odiada Da franquia Se eu não me engano Pelo menos Para a maioria E que Meu Deus Você tem que escoltar Essa bichinha Só que ela é tão inútil Cara Que a mina não sabe Se defender direito Ela não tem Nenhuma faquinha Se quer Mano Usa Ensina ela Dar um tirozinho Nem que seja Nem que seja Para poder dar Uma despistada Tá ligado Mas não A mina É inútil Ela vai Para longe De você Ela vai Entrando na sua Frente Em frente As balas Ela vai Ficar gritando Help Com aquela voz Irritante Para caramba E que vai chegar O momento Que simplesmente Tudo que você Vai querer fazer É atirar nela E ir embora E deixar O mundo Se explodir Em infecção Zumbi Porque Cara Meu Deus do céu Que personagens Ia chata Ela podia ser Bem mais interessante Podia ser Sei lá Um marco Ali né Para a série Um laço interessante Entre ela e o Leon Que acabou ficando Marcado pela chatice Dela Que não vai Não vai Meu Deus Eu acho que até Um molequinho De sete anos Com o boneco Do Lucas Neto Na mão Consegue Se defender Jogando um bonequinho Nos zumbis Ou mostrando Os bonequinhos Para os zumbis Que eles vão Olhar para que ele Saia correndo Do que ela O jogo Yoshi Island É um jogo Bem legal E divertido Por sinal Porém Tem aquele Desgraçadinho Do Baby Mario Que meu Deus Alguém dá um Cytotec Para esse cara Porque meu pai Que chatice Embora esse jogo Tenha uma das trilhas Sonoras mais divertidas Que eu adoro A trilha sonora Desse jogo The Clown Cara O problema É que toda hora Que você Esbarra em alguma coisa É suficiente Para o Baby Mario Ficar numa bolha Ali Chorando Legal É um bebê Que você esbarrou Ali Ele vai ficar chorando Afinal Coisa da vida O problema Disso é que Qualquer coisa Que acontecer Ele vai ficar chorando Uma hora Tipo Umas cinco vezes Depois Já é o suficiente Para você não Aguentar mais Isso aqui Sério O choro dele É muito Chato Cara É insuportável Não tem como Aguentar isso aqui Por muito tempo A gente aguenta Jogar o jogo Porque o jogo É divertido Pelo menos isso Mas o Baby Mario Não é legal Não Ele não é divertido E é muito chato Tadinho do bebê Que bebês são fofos Mas tem exceções Das regras E temos aqui A nossa clássica De todas A nossa fadinha Favorita Não Favorita talvez não Mas talvez Uma das fadas Mais populares Dos videojogos Que é a nave De Legend of Zelda Aparecer em vários jogos Principalmente Mais conhecida No Ocarina of Time E ela É a fadinha Que serve ali Como navegação Para o seu personagem Então Se tem um item ali Que pode ser interessante Ela vai ali Rodiar o item Mostrando ali Que aquele item Pode ser útil De alguma forma O grande problema É que ela fica Toda hora Repetindo Quatro Acho que são Quatro linhas de frase Que é Watch out Hey Listen Cara É insuportável Isso aqui É sério Depois do tempo Já é Meio chato Você Fica bolado Com isso E você começa A encher o saco Dessa pobre Fadinha Fora os momentos Que ela para ali Para poder te dar Algumas informações E que você Dá vontade de falar Eu não te perguntei nada Minha querida Mas Isso daí Acontece Com uma leve E gigante Frequência É Hey Listen Forever E para finalizar Nós temos a nossa Trapaceada Porque Não Acho que não chega Esse trapaço É personagem Também É personagem Mas É um pokémon Também São dois pokémons Que para mim São muito irritantes Que é o Ratatá E o maldito Doizubate De pokémon Simplesmente porque Esses pokémons Eles dão igual Barata em esgoto Cara Você está andando Na florechinha É ratatá Você está jogando Pokémon Go É ratatá Para caramba Você está Numa caverninha Você anda Zubate Beleza Você anda Dois passos Outro Zubate Você não aguenta Mais esses bichos Aí Você não usa Eu pelo menos Eu não uso Zubate Nem ratatá Para mim são Os pokémons inúteis Tem tantos pokémons Legal Quem usa isso Se você usa Esse pokémon Me diz aí Porque eu nunca vi Enfim São pokémons Muito chatos Então eles estão Aqui na nossa lista E bem Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de contribuir Com aquele like Se inscrever no canal Se você não é inscrito ainda Grande beijo Grande abraço Até o próximo vídeo Beijo no popô E fui